Fala galerinha do meu Brasil! Eu sempre tenho que olhar aqui para o painel, tá galera? Vocês veem olhando assim, é porque eu olho para o painel aqui, mostro o tempo, o uso do computador, a quantidade de quadros que está sendo gravado, tudo aqui, o meu áudio, o meu retorno, tudo aqui mostrando. E estou mostrando para vocês aqui a nossa loja de parceira, nosso amigo Lucas e o nosso amigo Anderson da JR Importados e Lucas Receptores aqui também, galera. Eu vou até trocar essa slogan dele, porque ele já tem até um site, que é lucasreceptores.com.br. Não tem erro, é entrar lá e adquira o seu produto também, beleza? Bom, queridos, vamos falar hoje sobre uma pergunta que de vez em quando sempre cai aqui no nosso canal, que é o seguinte, Leandro, a Sportbox lançou um novo modelo, até aí, beleza? Porém, eu gostaria de saber se os outros vão ser abandonados. Queridos, geralmente, eu vou falar aqui para vocês, pelo que a gente analisa, dentre outras marcas e toda a nossa experiência convivendo com esses aparelhos, tá? Queridos, isso vai depender de cada marca e é muito difícil, geralmente, isso acontecer. Principalmente quando o aparelho foi muito vendido. Quando o aparelho foi muito vendido, é difícil de ser assim do nada. Vou dar um exemplo, a gente está falando hoje da Sportbox, né? Aí lançou um Sportbox bem bonito, né? Que eu até falei para vocês aí, que é o processador 3507S. E agora ele também tem o antecessor dele, que é o 3505 comum. Que isso aí já era, que já rodava, desde a época dos ACM, era o 3505. Aí eles agora botaram para o 3507S. Pelo que eu me recordo. Então, galerinha, em relação a isso, não precisa se preocupar quando sai um lançamento, tá? Dependendo da marca, dura mais tempo ainda. E querendo donar a Sportbox, pelo que eu conhecia, foi desde 2018? Não, foi desde 2019 que ela lançou. Que chegou aqui no canal, quando ela se enviou para mim aqui para fazer um vídeo. Entendeu? Ah, é, foi naquela época. Então, queridos, mesmo assim, ela foi muito vendida, ela foi muito divulgada. Porque, querendo ou não, pelo que eu fiquei sabendo na época, foi uma marca que ela não estava apresentando esses bugs, enquanto a Mibosat estava apresentando. Ela não estava apresentando esses problemas de ausência de sinal. Um ATP cai, outra faz isso, trava aqui, dá tela verde, tela colorida e etc. Não apresentava e isso foi favorecendo a venda do produto. A mesma coisa aconteceu na linha Aldissab. Porém, depois que começou o vlog com problema, aí daí já começou os pessoal já... Opa, será que eu vou pegar ou não pego? E por aí vai, com esse padrãozinho, né? Então, galera, não é assim, tá? É comum, galera, é comum. Não só nos alternativos, por incrível que pareça, como também em console. Vou dar um exemplo. Tá vendo aquele Series S ali? Ele lançou já faz um ano, certo? Mas só que os antecessores, até o 360 funciona até hoje. Já tem não sei quantos anos de vida. Mas o ONS dele, que é o antecessor, ainda tem dois anos de suporte, segundo a segunda empresa. Tá vendo o Playstation 5 ali? Ele lançou agora. Mas o Playstation 4 ainda vai ter dois anos de jogos pra ele. Então, assim, porque vendeu muito. Então, dois anos, galera, dá tempo ainda de você ir ali comprando... Eu tô falando aqui deles, tá? Consoles dá tempo de você ir juntando pra comprar outro. Entendeu? Já usa aparelhos alternativos, aparenta que duram mais tempo. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, galera. Nessa parte é onde você tem que focar aqui, nessa dica que eu vou passar pra vocês. Foque nas marcas que realmente duram mais tempo. Uma delas é DualSat. Os aparelhos do Wave até hoje duram aí. E se você for ver há quanto tempo já o Wave já funciona, já tem uma eternidade aí. Acho que eu não era nem nascido. Entendeu? Que ele funciona. E é a CM. Entendeu? Então, a gente vê aí, ó. Troy Legacy. A gente vê Max. Aparelhos que era de 2017, galera. Tá aí até hoje, funcionando em 2022. Veja de 2017 pra 2022. E veja que sempre, de vez em quando, quando necessário, sai algum tipo de update pra eles, né? Aí faz o processo pelo pendrive, né? Ou via OTA. OTA é pela internet. Então, queridos, depende de cada marca. Porém, é nessa parte que você tem que focar. Qual é as marcas que realmente duram mais tempo? Geralmente, geralmente, aparelhos FreeSky. Desde a linha... Ó, veja só. A linha Dual Max, CCM, funciona só pela internet agora. Mas se você trocar o demodulador, tirar o 11.32 e botar o 11.33 que se vende no Mercado Livre, esse demodulador, você vai pegar todos os satélites disponíveis que tá lá nele. Entendeu? E funciona até hoje. Galera, olha, eu tive um Dual Max. Caramba, eu não tinha nem sonhado ter feito minha casa. Eu ainda fazia vídeo num quartinho ainda, na casa da minha mãe ainda, galera. É, não vou mentir pra vocês. Caramba, faz muitos anos. Menino, era na época do Américo Sato, era na época do Cobra SP. Eram os melhores canais do YouTube até hoje, que eu nunca me esqueço. Entendeu? Caramba, galera. Eu tô tentando imaginar aqui qual foi o tempo. Se eu não me engano, acho que foi 2015, 2014. Galera, foi por aí. Até hoje aí, galera. A gente tá em 2022. E tá funcionando. Olha, esses aparelhos da G-Share, são aparelhos muito show de bola. E o pior, quando eu falo o nome G-Share aqui, tem um cara, como eu falei com ele, eu disse, cara, quando eu quiser aula de português, eu falo contigo. Porque a gente não pode falar uma coisa erradinha aqui, que tá começando de novo, galera. No YouTube, tá começando a vir gente falar, querer corrigir você no português. G-Share, 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 quer dizer, você não pode falar G-Share, não. Tem que falar do jeito que ele quer. Então, o que eu falo aqui é bem bonitinho pra ele. Vá se lascar que é mais bonito. Pronto. Isso aí em português você fala muito bem. Tá certo? Então, não precisa. Tem que falar desse jeito. E etc. Tá? Mas pra não fugir do assunto, aparelhos da linha G-Share, galera, também são muito duradores. A gente também vê aí a linha do Ossata até hoje. A linha Atomax, desde quando lançou o i3 até agora, também tá lançando bem os aparelhos. Então, a gente tem que focar nessas marcas famosas. Agora eu tenho que falar, marca famosa, não título. Marca famosa que realmente tem uma durabilidade com suporte muito bem com seus aparelhos. Porém, vem o X da questão, galera. Nunca foque em pegar um aparelho lá quando ela lançou, lá nos primórdios, numa época que os dinossauros vagavam na terra e por aí vai, e eles queriam assistir televisão. Não. Foque nos mais recentes. Nem que seja, tem um sucessor último que lançou, pegue um antecessor. Entendeu? Mas não tente pegar os primórdios, entendeu? Do tempo, da flecha, essas coisas não. Esses daí, evite. Porque a gente não sabe o dia ou da manhã pra esses aparelhos. Entendeu? Mas o que a gente pode olhar também da linha Gichari, independente de ser linha Z América, mas Z Gichari, os SMI1 aí, galera, eu nem sonhava em conhecer os alternativos. Ele ainda funciona, até os de BBB tá no HD. E o SMI5 que eu tenho aqui também, da época das cavernas, não era nem nascido ainda, entendeu? Oxe, meu Deus do céu. Na época que a galera andava por aí, dizia, ô meu, é uma terra vista. Aí usava lá o satélite, andando num barco, aí tava até de ar, aí usava o satélite apontando, né? Aí quando subiu o mar assim, aí caiu o sinal, voltava de novo. Quer dizer, desde aquela época, olha, de Cabral. Desde aquela época de Cabral ali, que existem esses aparelhos e está funcionando também. Entendeu? Então a gente tem que focar nessas marcas e nesses aparelhos pra vocês verem os produtos que realmente dão suporte. Mas como eu digo pra vocês, se tiver na condição financeira de vocês, tente pegar ou o último ou o antecessor dele, porque geralmente os dois ali tem uns... Vou dar um exemplo. Lançou um agora, acho que o outro ainda passa uns 4 anos. Chutando, tá? Chutando aqui. Não tem como adivinhar de cabeça, porque o futuro só a Deus pertence. Galera, a gente não sabe nem daqui pra amanhã como a gente vai estar. Entendeu? Então, queridos, fica essa dica pra vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tô fazendo vários vídeos vlog. Espero que esses vídeos tá sendo de utilidade. Deixa seus comentários aqui embaixo também, pra gente tentar tirar suas dúvidas. E assim a gente vai conversando da melhor forma possível, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, queridos. Fui!